Neste último dia de campanha, para a segunda volta das eleições presidenciais em França, Emmanuel Macron, que lidera nas sondagens, alertou os franceses para o excesso de confiança. O atual chefe de Estado sublinhou que é importante irem votar no domingo, de modo a poderem derrotar a extrema-direita e o seu discurso de ódio. Como veem, é possível fazer um discurso sem ter uma única palavra de ódio, nem sobre os nossos adversários políticos, nem sobre qualquer parte do país. Acho formidável que existam os que pretendem dar lições sobre benevolência ou respeito, mas que são os que diariamente instigam o ódio e a divisão no país. Marine Le Pen, que concorre pela terceira vez à presidência de França, tentou nos últimos dias distanciar-se do rótulo de extrema-direita. A candidata da União Nacional escolheu o seu bastião Eau de France para encerrar a campanha. Marine Le Pen acusou Emmanuel Macron de tentar demonizá-la. Vi que durante esta segunda volta Emmanuel Macron tentou novamente criar divisão. Caiu novamente no excesso, na agressividade, na brutalidade. Ao me brutalizar, ele brutaliza na realidade também os milhões de eleitores que votam em mim. É um traço do seu caráter e esse traço de caráter piorará se, por infortúnio, Emmanuel Macron for realito. Todos os franceses devem pensar nisso. Emmanuel Macron ou Marine Le Pen, os franceses escolhem no domingo quem irá ficar aos comandos do país nos próximos cinco anos.